Fundos que aumentaram consideravelmente seus dividendos aí nos últimos meses, fundos com até 15% de desconto em relação ao seu preço justo, é bem abaixo da média do seu mercado. Enfim, essas são algumas coisas que estão acontecendo com os três fundos imobiliários baratos e com altos dividendos que a gente vai citar no vídeo de hoje, que não é uma diquinha, é uma forma de explicar uma das nossas estratégias de seleção de fundos imobiliários para te dar mais clareza, para você tomar as melhores decisões possíveis. Então presta muita atenção e comenta aqui qual o fundo imobiliário que você gosta, que você tem carteira, que você está comprando atualmente. Filipão, conta aí qual o primeiro desses fundos imobiliários aí que passam pela nossa estratégia S-Rank aqui do clube. Bom, primeiro a gente vai olhar para o Iridium, de código IRDM11 aqui, um fundo de papel focado em CRIs ali, basicamente 71% da carteira dele. Está alocado nesse tipo de ativo e tem praticamente 20% em outros fundos imobiliários. Em termos de indexadores, esse é um fundo que é muito mais forte em inflação IPCA, ali 60% da carteira dele. Os outros 20% estão alocados em fundos imobiliários, então não tem um indexador fixo. E tem mais 10% ali alocado em CDI+. E cada um desses indexadores tem uma taxa média de retorno. Por exemplo, o IPCA tem uma média de 8,72% a mais ali do que esse indexador como retorno da carteira. E o CDI tem uma média de CDI mais 5,05%. Esse fundo, inclusive, que sofreu pra caramba quando ele anunciou no último mês o menor dividendo pago no ano. E aí o panorama dos últimos dois anos, mais ou menos, é que o fundo já chegou a pagar R$1,20 por cota por mês e agora está pagando em torno de R$0,70 por cota. E a principal razão pra essa queda toda, segundo o próprio gestor ali no relatório mensal deles, é a queda que a gente vem vendo nos índices de inflação IPCA, que é o principal indexador do fundo. Principalmente ali em julho, agosto e setembro, que são os meses que compõem o último dividendo pago pelo fundo. E aí um pouco por causa dessas quedas de dividendos, a cota do fundo nos últimos 12 meses está com uma queda de pouco mais de 22%, e mesmo considerando o reinvestimento dos proventos, a queda ainda é de 13%. E o interessante é que esse fundo, depois dessa queda, ficou com um PVP muito abaixo da média, chegando ali em 0,85, ou seja, 15% de desconto do seu valor justo, o que é abaixo da média do mercado ali de CRIs, que está atualmente em 0,93. E ele está composto com uma mediana de dividend yield mensal de 1% ao mês nos últimos 12 meses. E é por isso que ele está dentro da estratégia S-Frame. Vale muito destacar aqui que essa é uma estratégia quantitativa, uma estratégia matemática que a gente calibra alguns inputs, o que a gente quer ver? E aí aqui a gente quer ver fundos com não ter tanta volatilidade do seu preço valor patrimonial e também do seu valor da cota, para explorar aqui o fator de low vol. A gente quer ver fundos que estejam baratos, com PVPA menor do que a média, e quer ver fundos com uma mediana dos últimos 12 meses de dividend yield acima da média. É a nossa estratégia S-Frame. A gente segue há muito tempo aqui no Clube do Valor, passou por melhorias recentemente, e que a gente explica melhor num e-book totalmente gratuito, que revela ainda 7 fundos imobiliários que passam nos filtros da S-Frame no mês atual. Vou deixar o link ali em cima da cabeça do Felipe. Primeiro link na descrição. Enquanto isso, a gente vê aí que muitas pessoas são insatisfeitas com o resultado de fundos imobiliários. E dá para atender, né? No mês de novembro, por exemplo, o Ibovespa subiu bastante, 12,5%. Melhor mês em três anos e o IFIX ficou lá no 0x0 de novo. É reforçando crenças do tipo fundos imobiliários, risco de renda variável, retorno de renda fixa. O que não é uma necessária verdade, tá? Desde que o IFIX surgiu em 2011, ele tem um rendimento superior à Bolsa, que medida pelo IBRX, melhor ainda do que o Ibovespa. Embora eu não goste de comparar muito com o Ibovespa, porque o Ibovespa ficou igual ao IBRX desde 2014. Mas enfim, o ponto é que é uma classe de ativos que a gente confia, e que a gente investe aí para muitos clientes nossos do Clube do Valor. Ele faz parte aqui das nossas estratégias. Falaram uma estratégia de gestão de carteiras. É uma das classes de ativos que a gente gosta de manter em carteira. E além disso, eles trazem dividendos com recorrência, que ajuda muitos investidores a fazer o rebalanceamento. Dito isso, Filipão, qual o segundo fundo imobiliário que está passando na estratégia S-Rank nesse mês? E conta um pouco melhor a história dele. Boa, a gente vai falar do TVRI, que é o Tível Renda Imobiliária. Pouca gente já deve ter ouvido falar desse fundo, mas eu vou explicar por quê. Esse que é um fundo do tipo de tijolo e muito focado no ramo de agências bancárias. Os imóveis que ele tem são locados para o Banco do Brasil. Basicamente, eles visam comprar a agência do Banco do Brasil e alugar para o próprio Banco do Brasil para receber o dividendo ali. E nisso, eles têm três tipos de imóveis dentro da carteira. Basicamente, é prédio comercial com agência térrea. Eles têm prédio que são só agência e tem prédio que é só prédio comercial, como mostra esse gráfico da tela. E eles estão espalhados por todo o Brasil fazendo esse mesmo tipo de negócio. Com os contratos ali corrigidos pelo índice de inflação IPCA. Então, eles também são sensíveis à inflação IPCA. E duram até 2027 esses contratos que estão dentro do fundo. Dentro do relatório do fundo, o gestor mostra também quanto é que o dividendo tem de spread em relação ao IMA B5+. Ou seja, quanto é que o dividendo do fundo tem de sobra em relação a uma cesta de ativos do Tesouro Direto IPCA+, com vencimentos mais longos. Na prática, ele tenta demonstrar aqui como um ativo de renda variável, que é um fundo imobiliário, tem um retorno superior na média do que um ativo de renda fixa. E pouca gente provavelmente ouviu falar desse fundo, porque ele era chamado de BBPO11, esse sim que muita gente conhece, e teve ali o seu ticker trocado para TVRI em outubro de 2023. A ideia do gestor, inclusive, é passar para ativos que façam mais sentido para o próximo ciclo imobiliário. Palavras do próprio gestor ali, independente do que é que isso queira dizer. E aí, no resultado dos últimos 12 meses, a gente não tem muita clareza, porque o TVRI tem pouco tempo de histórico, mas o BBPO vinha subindo mais de 20% de um ano para cá, já considerando os dividendos. E ele faz parte agora da estratégia S-Rank, porque ele está com uma mediana dividend yield mensal de 0,97% nos últimos 12 meses, e um preço por valor patrimonial de 0,95%, mostrando um descontinho ali de 5% na cota. Dito isso, Filipão, acho que tem alguns pontos bem importantes sobre a estratégia que a gente tem que trazer aqui. Primeiro, a gente não se posiciona como senhores da verdade aqui, mas a gente levanta muito a bandeira, seja em fundos imobiliários, seja em ações, seja na gestão da sua carteira, você ter uma estratégia clara que te indique o que fazer, quais fundos comprar, quando comprar e quando vender. E a gente acredita aqui que uma estratégia tem que respeitar três critérios. O primeiro, ela tem que ter lógica, tem que ter um racional por trás do seu potencial melhor resultado. Segundo, tem que ser possível de você comprovar os resultados, fazer um backtest, olhar para trás e ver como teria rendido. É um ponto bastante importante você entender comportamento, risco, etc. A S-Rank é uma estratégia mais arriscada, te mostrando aqui dois fundos mais arriscados. O primeiro que está tendo uma performance ruim, é que o risco está cobrando o seu preço. O segundo é ter uma performance boa, o risco está compensando o seu prêmio. E terceiro, você tem que ter convicção na estratégia. É como a gente viu que muitas pessoas estavam carecendo de convicção, sobretudo pelos fundos mais arriscados que entravam na S-Rank. Há alguns meses a gente fez atualizações dos seus critérios, a gente colocou um fator de baixa volatilidade, ou de menor volatilidade, fez com que alguns fundos que tiveram performance pior e também melhor, no passado recente, como o HCTR11, por exemplo, e o MGFF11 e o RBFF11, saíssem ainda da lista atualizada da S-Rank. Isso responde a uma pergunta que a gente recebeu aqui do Paulo. Perguntaram o que a gente fez com o HCTR11. A resposta do Paulo é, no próximo rebalanceamento, se ele ainda não tiver voltado à lista da S-Rank, lembrando que o rebalanceamento é anual de carteira, a gente vai liquidando. Vou responder outra dúvida muito comum que a gente recebe aqui, que era sobre a concentração de fundos de papel. Se você abrir aqui o ranking atualizado, vai ver, dos top 15 fundos da S-Rank, com exceção do TVRI, que a gente acabou de citar, e de um outro fundo aqui, 13 deles são de recebíveis imobiliários. O que não aconteceu no passado, antigamente, a composição era a mais diversificada entre fundos de tijolo e de papel, mas que por conta de alguns fatores, inclusive essa concentração, nossa equipe aqui está finalizando o desenvolvimento de uma segunda estratégia de fundos imobiliários. Então, como é que a gente pensa aqui no Clube? Você tem que ter uma estratégia clara para tudo que você for fazer. A primeira estratégia é a alocação de ativos, que é desenhar a melhor carteira para ti, para preservar, e depois pensar em multiplicar o seu patrimônio. Mas embaixo disso vem estratégias, né? Em ações brasileiras, a gente já tem duas, a estratégia das ações mais baratas da Bolsa e a máquina de dividendos. Dá para lançar uma terceira, que é a de momento, mais sobre isso, e em breve aqui. Essa aqui está em fase final de desenvolvimento. Em renda fixa, a gente tem estratégia de crédito privado, para ganhar um maior potencial de retorno, maior potencial de retorno. Tem estratégia da escada, para gerar mais caixa. Em fundos imobiliários, a gente tem S-Rank, nossa estratégia de valor. E em breve, vai ter uma nova estratégia, explorando outro fator, também à disposição para os nossos clientes. Isso reforça o nosso compromisso, a gente está sempre trabalhando, para trazer mais e melhores opções, para você investir com a estratégia, que você tiver maior convicção. No limite, é isso que importa. E importa também, para quem clicou nesse vídeo, saber qual o terceiro fundo, que passa aí pelo filtro, pela lista da S-Rank. Filipão, bola contigo. Vamos lá, para o último fundo imobiliário aqui, que a gente vai citar. Mais um fundo de papel, de CRIs ali, com basicamente 93% da sua carteira alocada, nesse tipo de ativo, mas que está dividido, dentro desses CRIs, em vários segmentos, como logístico, de escritórios, principalmente de shoppings, e até residenciais. E a gente vai olhar, para os indexadores desse fundo, a gente vê um pouco do oposto, dos outros que a gente citou. Ele tem 95% da carteira, atrelada ao CDI. Ou seja, ele é mais sensível à variação da taxa Selic, diferente da taxa IPCA, que a gente viu para os outros fundos. E é justamente por isso, que a gente vê esse fundo aqui, conseguindo aumentar o seu dividendo, consideravelmente, do final de 2020 para cá. E recentemente, chegou a pagar R$1,11 ali por cota, ainda tendo R$0,35 de reserva acumulada, para distribuir no futuro. E a gente olha para a cotação desse fundo, a gente vê nos últimos 12 meses, uma alta de pouco mais de 1%, mas, com o reinvestimento dos proventos, essa alta vira de 15%, ou seja, uma performance positiva ao nível curto prazo. Além disso, nos últimos dois anos, esse fundo vem conseguindo superar o IFIX em praticamente 10 pontos percentuais. E esse que também é um fundo muito significativo dentro do próprio IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil. Ele tem quase 4,5% ali. E atualmente, ele está com a mediana em dividend yield por mês de 1,16%, um dividendo alto, e um PVP de 1,01%. A gente está falando aqui do Kinear Rendimentos Imobiliários, o KNCR11. E aí, Filipão, para quem estiver perguntando... Pô, Ramiro, Felipe, deixa eu entender melhor. Como é que funcionam essas estratégias? Como é que eu posso ter acesso aos fundos S-Rank? As estratégias de seleção de ações, de dividendos, de renda fixa, as estratégias futuras, etc. Tudo isso está inteiramente à disposição dos nossos clientes de Wealth, que são investidores, com 500 mil reais ou mais para investir. Pensa em montar uma carteira para lá na frente, que vê de renda, pensando primeiro em preservação patrimonial, depois em multiplicação. E querem entrar com a nossa ajuda para ter clareza sobre como fazer novos investimentos, sobre como comprar um ativo, sobre quando vender um ativo. E quer ter estratégia para tudo isso. Pode conhecer melhor o nosso serviço de Wealth com uma espécie de amostra grátis. A nossa sessão gratuita de análise de carteira disponível para todo mundo que tem mais de 500 mil reais e preencher esse rápido formulário aqui. E aqui eu vou deixar um vídeo falando sobre uma ação potencialmente boa para o pagador de renda. Será que é a caixa de seguridade? O de bem complementar é esse. Um grande abraço e até a próxima.